Oi pessoal, tudo bem? Hoje meus bebês fazem dois meses, vou estar filmando eles. Tenho umas três que ficou doentinha, tá na enfermaria, mas vou mostrar pra vocês o que eu fiz com elas. Espero que se recuperem, depois eu mostro pra vocês. Olha essa daqui, como ela cresceu em dois meses, olha só. Eu vi que deu uma florzinha branca, mas a minha ainda não deu, tá? Que linda que ela tá. Só o meu xereque que ainda não mostrou nenhum ar da graça, nada. Nenhum amudinho, nada. Tá assim, ó, quietinho, com as duas orelhinhas em pé. Essa outra também já tem outra muda dela. Aquele ali é um trevinho que eu tenho. Essa é a minha facão, tá indo bem. Hoje, algumas estavam tomando uma brisa, porque não tem sol, né? Só um ar de chuva. Olha, o meu colherzinho de pé, ela também tá, já cresceu um pouquinho. A minha jade já tá pedindo outro vaso. Já tá grande. Só que logo eu mudo ela de vaso. Olha o meu xereque também, ó. O meu xereque também já tem bastante filhotinho no meio. Gostou da parceria. Aqui a minha galinha também, ó. Como cresceu. Essa daqui. Aqui é toda ondulada. A folha. Ó. Agora essa aqui, vermelha, que ela tá quietinha. Acho que é gigante, eu tenho que mudar ela daqui, mas... A impressão que eu tenho aqui não cresceu quase nada. Mas também não tá doentinha. Agora esse já deu uma crescidinha. Esse aqui também tá lindo. Olha só. Agora nesse vasinho eu tenho algumas. Ó. Quando tomar sol, fica vermelhinha. Olha. Também tá gostoso. Do habitat. Agora a minha abobrinha. E uma pequenininha. A minha gelo. Que eu vou ter que trocar de vaso. Também. Tem uma semana, uns dez dias aqui. As outras. Aqui, olha. Dentro da latinha. Olha só que lindas. Aí dentro dessa pia, coloquei algumas espadas de São Jorge. Umas mudinhas. Que ainda estão começando a querer nascer. Ainda falta aqui, ó. A minha orelha de elefante. Aqui embaixo, eu tenho o folhagem que tá nascendo também. Olha. Minha espada de São Jorge. Santa Maria. O meu cactos também. Tá uma belezinha. Olha. Esse daqui tá pedindo um outro vaso. Falei, mamãe, quero outro vaso. Minha calonchon, né? Olha esse atrás. Aquele lá também. Ó. Que lindo. Ah, tem um monte de bruto. Esse daqui também, ó. Que belezinha. Meu coraçãozinho. Também tá uma belezinha. O meu hip size. Tem aqui as patinhas de urso, de elefante. Olha só essa daqui. Que beleza. Fica no chói. Uma outra aqui, ó. Echeveria. Mais outro aqui. Olha esse daqui, como que ela tá. Dois meses. Que belezinha. Olha. Esses aqui. Esse aqui eu ganhei também tem uns dias, mas já tá. Gostou do lugarzinho dela. Tem esse daqui também, ó. Esse. O que eu fiz a decadência? Olha. Olha. O chá é branco a minha. A minha jante. A minha unzinha. A minha natelha. A minha nudulosa. Tem ali também. Um cacto que tá indo, crescendo. Olha. Olha. Aqui que eu fiz a decapitação daquela outra. São esses aqui, ó. Olha só como que tá. Que lindos. Olha aqui. Que coisa mais linda que elas estão. Essa também. Pedindo um outro vaso. Ó. Esse começou a aparecer alguns pontinhos. branco, amarelo. Mas tá lindinho. Dois meses de vida. Muito lindo. Olha só. O sédum também. Tá muito lindo. Esse aqui tá na enfermaria. Eu coloquei canela. Cortei alguns galinhos. Vou deixar aqui porque parece que vai chover. Agora essa daqui, ó. Tá soltando até uma haste. Olha que lindinha. As pequenininhas. Que tá junto. No mesmo vaso. Olha só. Tava tão grande. Tava linda. Como começou. Ficar doentinha. Tadinha. Ela já deu um remédio pra ela. Vamos ver se ela vai. Sobreviver. E aqui também. Tinha. Que tava machucada. Não sei porque que ela tá machucada aqui assim, ó. Tá vendo? Quando fosse arrancada a pele. Mas algum bicho. Eu não vi. Seja um bicho que mordeu. Que arrancou. E eu joguei canela. Vou esperar um pouquinho pra ver se ela recupera. Senão eu vou ter que cortar, né? Decapitar. Coitadinha. Aí nesse vaso eu tenho mais dois cactos. Estão bem. E aqui nesse cantinho também tem um outro que eu fiz a mesma coisa. Achei que ela tava, não tava crescendo. E tava menos. Não sei se foi muita umidade. Molhou muito. Aí ela também tá aqui na informaria. Vai passar uns dias aqui agora. Depois eu coloco ela pra tomar um bronze. Tá muito branquinha. Vai ficar aqui no cantinho. Por enquanto. Cláudia. Aqui tá, ó. O meu coroa de frade. Ah, ó. Vou mostrar pra você. Pra vocês verem. Não tem nada dentro ainda. Entendeu? Nenhum sinalzinho de que vai nascer alguma coisa. Mas vou deixar ela aí. Conforme eu for mostrando, eu mostro pra vocês. Se tiver alguma evolução. Tá bom? Aí eu plantei aquela uma que tava doentinha. Aqui tudo se reaproveita. Isso aqui era um... Uma caixinha que vem uva, né? Já tá tudo furadinho por baixo. Acabei de plantar ela. E coloquei um cactus aqui junto. E mais um filhotinho. Aqui, nessa bandeja, eu tenho só de areia. Algumas pétalas. Mas ainda não tem nada. Porque tem uma semana que eu coloquei. Aqui nessa caixa, eu tenho algumas... Que já tá começando a querer sair, ó. Ó. Aqui é o substrato que eu tinha preparado. Tá vendo? Já tem algumas coisas, ó. Olha esse daqui. Olha. E aqui dentro, ó. Eu vou deixar elas aqui. Eu vou plantar depois de amanhã. As que ficou doentinha. Tá em recuperação. Tá? Tenho mais essas aqui, ó. Que tá aqui também. Plantar. E essas que eu tirei aí do berçário. Mas ainda as folhinhas não tá boa pra eu tirar. E elas continuam aqui. Tá bom? Beijo a todos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê um like. Dá seu joinha. E vamos continuando. Beijos a todos. E aí